É a vida, é bonita e é bonita no gogó Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Esse aqui é mais um contor, é mais um parente meu que só vim saber através da minha mãe Direto do Jean Gril O Jean, Jean Gril Ele é um cara... Nós queríamos ter comprado 10 números da riqueza do Ibervão, né? Ele é um cara animado assim, extrovertido Mais um extrovertido É assim que deve ser A vida é feita pra curtir E é bonita e tudo mais A vida é feita pra viver a vida Exatamente, valeu, patói Valeu De qualquer coisa De qualidade, que rola uma bifurteira O que é que eu sou? O que é nós? É só olhar aqui, né? Só olhar aqui Satisfação imensa que eu estava fazendo por aqui Espero que aconteça muitas vezes Deus me permitir Que a gente seja muito feliz E viva E viva a bombaça Só cabra a mão Só cabra a mão da bombaça A Avenida Beira Rio Olha lá É um recreio aqui Beira Rio Recreio Aliguinha do porró Agora é de Primo pra primo Show de bola Vai pro meu canal no Youtube Na hora Ele é Ceará Show de bola O menino também é Ceará Os teus irmãos Fortaleza Você é exceção Fortaleza Fortaleza As altarquias da bombaça Meus parentes Bem próximo do sapi Profissão todos Profissão repom Profissão pedido Profissão e xerido É porque não é que ele filma a nós Pegar um cabra casado Namorando viado Para ele dar problema Parabéns 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 Para os reportagens Amor A terra Para quem está fora É importante Você é velho 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 Mas você filmou uma cobra lá Você viu o tamanho da cobra lá perto da casa do model Eu penso numa cobra Esse cara fecha até feio Parece que eu Eu pensei que era muçul Mas não era preto Valeu A manga é a roça Que é no gosto do sul A roda do salto de joal A boca e capa Pelo da moto E junto a novo Que é no cajá Eu imacido A água e cajú Sabido o doce É o meu filho do sul E demorei No cruzadil Estendorando O carro Ficando Acalhando Vou investigar E demorei No cruzadil Estendorando O carro Eu imacido Vou investigar E demorei No cruzadil